E aí, primeira cerveja que bebemos juntos. Foste tirar essa fotografia para a matrícula do nono ano. Eu fui contigo, tu odiaste e estás tudo para o lixo, mas eu consegui recuperar essa. Olha, aí, bilhetes quando fomos ver a reposição do Titanic à cidade. Churaste, lembras-te? Coitado de Jack. Olha aí atrás, o bilhete. Escreveste um poema para a minha prima Célia. S. E tu guardaste? Fingi que era para mim. Cheiras a rusmaninho... Escreveste rusmaninho com U. Então não é com U. Ah pá, ô Jorge, passados estes anos todos. Cheiras a rusmaninho, minha pérola cor-de-rosa. Anda cá para o meu colinho e ficas ainda mais cheirosa. Conheceste a minha prima Célia numa festa de anos minha. Lembras-te disso, focaste toda enrapechado. Depois mandaste-me entregar esse poema. E tu nunca entregaste? Não, Jorge, eu entreguei. Eu entreguei, engoli em seco e entreguei. Só que ela odiou. Partou-se de gozar já, eu adorei. Bora, há mais. Uma vida inteira aí dentro. Olha aí o cromo. Tu tens isto. Faltava-te esse cromo, lembras-te? Sabes o que é que eu fiz? Uma negociata com o Arthur, do 6B. Ele tinha uma data de cromos repetidos, tive que ir lá, mandei-lhe um linguadão e ainda por cima ele tinha mau hálito. E como chegaste a entregar isto? Pois não, sabes porquê? Quando eu te fui entregar, estavas tu a mandar um linguadão numa porca qualquer. Nem sequer lhe vi a cara, foi memória. E durante muitos dias aquela imagem não me saiu da cabeça, então fiz tipo uma fotomontagem mental, para sofrer menos. E pus-me a mim no lugar dela. E estavas a mandar um beijinho, por eu te ter arranjado esse cromo. Continua, Jorge. Cassete da Whitney Houston. Estávamos sempre a cantar o I Will Always Love You. Olha aí atrás, um berlinde, deixaste de cair. Exato. Aquilo ali é um bilhete que tu me escreveste quando eu fui fazer o exame de condução, estava toda nervosa. Ah, é esse o bilhete. Aquilo ali é um porta-chaves, que me deste para eu pôr as chaves do consultório quando fui trabalhar para lá. E esse peluche maravilhoso que aí está, é um peluche que tu ganhaste nas rifas e que deste à piolhosa da Cândida ainda por cima à minha frente. Esse roubei-te, temos pena. Oh, porquê, Anelinha? Porquê? Porquê que guardaste isto tudo? O que é que tu achas, Jorge? Diz-me lá, porquê que tu achas? E então? Então o quê? O quê? O quê do quê? Então parem de ser párvos e avancem. Parem de querer ser uma coisa que já não são nem linha. Ok, então estás mas aí que o Jorge já não é o Jorge e o Garanhete? Isso, não é nem quer ser nem... E que vocês os dois juntos podem... realizar os vossos sonhos. Será, Fatinha? Não acredita em mim. Buenos dias! E ainda bem que cá estão. Porque eu, Jorge e Jorge, Garanhete, Moamem, tenho um anúncio a fazer. Vou deixar de ser Jorge e Garanhete. É verdade. Porquê? Porque eu vou casar. É verdade. Eu estou noivo.